Olá, o AgroRecord está começando. Veja os principais assuntos de hoje. Pesquisadores descobrem que a casca do pequi pode ser aproveitada para a produção de medicamento fitoterápico e protetoxular. Nós vamos mostrar como os agrotóxicos com venda proibida no Brasil têm chegado em várias fazendas do país e os prejuízos do contrabando de insumos para o agronegócio. Opção mais econômica e nutritiva para o gado, pecuaristas recebem ajuda da Emater para cultivar capim da variedade capiaçu. E ainda os bons resultados da produção de banana em Goiás e os desafios enfrentados pelos fruticultores para produzir banana de boa qualidade. Tudo isso e muito mais a partir de agora no AgroRecord. Olha, você já viu aqui no AgroRecord várias reportagens sobre o pequi como importante fonte de renda e ingrediente para uma variedade de pratos, né? Mas a casca do pequi, que no máximo era aproveitada para o preparo de sabão caseiro, agora está sendo estudada por pesquisadores de São Paulo para virar anti-inflamatório e, acredite, protetor solar. O repórter Gabriel Bozzi vai contar para a gente como está sendo esse estudo. Acompanhe aqui na reportagem. Ele é o queridinho do estado de Goiás e faz parte da culinária do Cerrado Brasileiro. Com uma cor que chama a atenção e um gosto inconfundível, o pequi em breve também pode chegar à casa dos brasileiros como um creme anti-inflamatório ou então um protetor solar. A novidade é resultado de muitos anos de estudos e experimentos em laboratórios. É que o pequi já é utilizado na indústria farmacêutica e também de cosméticos, mas 90% do fruto são descartados após a extração do óleo. E é justamente aí que entra a pesquisadora Lucineia. Docente da Unesp de Assis, no interior de São Paulo, ela viu nesta sobra do fruto uma oportunidade. Eu, observando a atividade de uma colega de trabalho, também parceira minha nas pesquisas, eu percebi que ela prensava o pequi para tentar melhorar a produtividade de óleo, de obtenção de óleo, e ela descartava o resíduo restante. Ela não atribuía uma função ao resíduo que sobrava dessa prensagem. Nós conseguimos, durante esses anos, realizar inúmeros experimentos que comprovassem tanto a atividade farmacológica desse resíduo do pequi, como também a ausência de toxicidade, mostrando que ele pode sim ser utilizado no desenvolvimento de cosméticos e fitoterápicos. E a escolha destes dois produtos, o anti-inflamatório e o protetor solar, tem alguns motivos. Entre eles, as propriedades e substâncias químicas que foram encontradas dentro do pequi. Antioxidante, anti-inflamatório, anti-envelhecimento e fotoprotetora. Os benefícios deste estudo são maiores do que se possa imaginar. É que, muito além de novos produtos no mercado, a pesquisa pensa ainda no meio ambiente, na valorização do cerrado e, principalmente, nas famílias que têm o fruto como fonte de renda. Os produtos já foram patenteados e apresentados à Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mas ainda não tem como dizer quando eles chegam ao mercado. É que ainda faltam alguns testes clínicos e laboratoriais. Mesmo assim, o processo está em andamento e depende agora também de alguns outros fatores. Nós precisamos de parceiros, nós precisamos de empresas que tenham interesse em transformar o que foi feito dentro de um laboratório de pesquisa em produtos que possam chegar para toda a população. E não pense que este trabalho para por aqui, não. Esta é uma tendência que só cresce, ainda mais, em um país com uma diversidade tão grande e uma capacidade de produção ainda maior. Gente, já imaginou? Eu me lembro aqui de a gente trazer uma reportagem do Leonardo trazendo doce de piqui. Aí a gente também mostrou uma castanhazinha, né, que é aproveitada lá do meiozinho do piqui, da castanha mesmo, para fazer barrinha e tudo mais. E aí agora, até isso, além do sabão, até isso, para cosméticos, para protetor solar, quem diria, né? A gente que ama o piqui, a maioria dos goianienses, né, ama o piqui, a gente pensar que tudo isso é aproveitado, é muito bacana, né? Olha, foi lançada nesta semana que passou a terceira etapa do circuito de agronegócios, que tem o objetivo de divulgar produtos, serviços e tecnologia para o setor agropecuário. O repórter Leonardo Gonçalves, falando dele, né, tem mais informações sobre esse assunto. Vamos acompanhar aqui. É isso mesmo, por causa da pandemia, as tradicionais feiras agropecuárias foram suspensas. E o Circuito Agro Banco do Brasil vem para continuar próximo ao produtor rural, ofertando atendimento e soluções aos agropecuaristas do Brasil. Além disso, a instituição financeira vai ofertar linhas de créditos especiais para aquisição de máquinas e implementos agrícolas. Vai elevar o nível de conhecimento técnico para que eles, principalmente os pequenos, possam produzir mais e se aperfeiçoarem. É um programa que leva assessoria rural itinerante para todas as regiões do país e ainda dará certificados aos nossos produtores. Estamos levando carretas adaptadas que atuam como salas de aula, agências móveis para divulgar produtos e serviços e inovações tecnológicas para oferecer capacitação técnica atendendo mais de 500 mil produtores rurais e que deve gerar um bilhão e meio em receitas de negócio. Ao todo, serão mais de 600 municípios atendidos e 60 mil quilômetros a serem percorridos neste ano. E para cada evento, faremos uma compensação do impacto ambiental, com o carbono emitido sendo neutralizado com um plantio de 10 mil árvores, que serão plantadas pela Fundação Banco do Brasil. Tereza Cristina, ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, comentou sobre o aporte de 50 milhões de reais do Banco do Brasil ao PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O pequeno produtor rural do Brasil, ele é valorizado e ele tem boa parte, boa, mas muito boa parte de todos os trabalhos e do tempo que o Ministério da Agricultura tem desenvolvido para que ele produza mais, que ele tenha assistência técnica, que ele tenha crédito e que ele possa gerar renda e principalmente ficar no campo. A expectativa é que esse circuito gere uma movimentação na ordem de 1 bilhão e meio de reais. Mais informações sobre esse programa você pode encontrar no site bebê.com.br. Eu vou repetir, hein? bebê.com.br. Está gravado, Léo. Obrigada aí, viu, pelas informações. Olha, a soja está no topo da lista quando o assunto é exportação aqui em Goiás, né? O grão representa quase 60% dos produtos exportados no Estado. Quem trabalha no setor está sempre preocupado com o cultivo. Por isso, todos os anos acontece o Dia de Campo de Variedades da Soja. Tudo começa com uma pesquisa e termina em negócios. Quem vai mostrar para a gente é a Lorena Gomes. O local é escolhido a dedo. Tem que ser uma área que represente bem como foi o ano. Esta edição do sétimo Dia de Campo, oferecida pelo Grupo Associado de Pesquisa do Sudoeste, o GAPES, foi na Fazenda Bom Jardim, em Monte Vidil, numa área a 800 metros de altitude e 95 dias depois do plantio da soja. Esse ano, por exemplo, a gente teve uma problematria exalta, teve baixas temperaturas, teve um alto crescimento das variedades, teve um plantio mais precoce. Então, a gente escolhe uma área que represente isso tudo. Doze empresas participaram do evento, que mostrou como se desenvolveram as 51 cultivares de soja que foram testadas. A proposta é oferecer o que tem de melhor, seja de qualidade e de tecnologia. Mais de 70% eram novas variedades, variedades que os produtores nunca viram antes, coisas novas no mercado. Também se tem novas biotecnologias. Desde 2014, que não eram lançadas novas biotecnologias, que a gente não tinha, isso ainda nos nossos experimentos, esse ano a gente apresentou duas novas biotecnologias para controle de lagartas e tolerância a outros herbicidas, que traz aí uma ajuda no manejo, tanto de plantas daninhas, quanto no manejo de pragas na cultura da soja. O dia de campo começa com uma pesquisa feita pelo GAPES meses atrás e termina como se fosse uma rodada de negócios, onde o produtor tem a oportunidade de decidir o que melhor se encaixa na propriedade dele. O produtor tem que tomar a decisão de qual variedade ele vai plantar, a variedade de soja. Lembrando que existem inúmeras variedades de soja no mercado com diferentes biotecnologias, características de resistência à doença, resistência a animatóides, ciclo, ou seja, quantos dias ela demora para completar o ciclo. E é muito difícil tomar essa decisão sem conhecer a variedade, ver como ela se comporta, o porte, a população. A soja é a principal cultura cultivada em Goiás. Dados do IFAG, o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, mostram que a safra 2020 e 2021 teve 3,69 milhões de hectares de área plantada, com uma produção de pouco mais de 13 milhões de toneladas, ou seja, uma média de 61 sacas por hectare. Para a próxima safra, o crescimento deve ser de quase 8% em área plantada e 4,6% em produção. Uma produtividade um pouco menor, cerca de 60 sacas por hectare. Segundo o Ministério da Economia, no ano passado a soja representou quase 60% das exportações do setor agropecuário. E 2021 nem foi dos melhores. Este ano a expectativa é boa, mas é preciso cautela. Estamos com desenvolvimento vegetativo e reprodutivo muito bom da soja, porém foi um ano muito nublado, um ano que tivemos pouca luminosidade. Então nós teremos agora as primeiras colheitas para ver se houve algum impacto disso. Geralmente, anos que a gente tem muita nebulosidade, principalmente no reprodutivo, o PMS, ou o peso de mil grãos, da soja tende a cair um pouco. E isso pode impactar um pouco em produtividade. E olha, ainda falando da soja, o Laboratório de Fitopatologia do Sindicato Rural de Rio Verde começou mais uma temporada de monitoramento da ferrugem asiática, uma das doenças que mais atacam as lavouras de soja. Depois do surgimento do primeiro caso da temporada na região, os produtores ficaram em alerta. Veja a reportagem do James Matheus. O Vilmar é produtor de soja e já sofreu com a ferrugem asiática. Em 2002, ele perdeu 60% da lavoura, por conta da doença. Hoje, ele comemora e utiliza bastante o serviço de monitoramento de ferrugem asiática oferecido pelo Sindicato Rural. É uma ferramenta a mais para nós, agricultores, porque a gente faz a aplicação dos produtos corretamente, dentro de tais intervalos, mas se não houver o monitoramento, para talvez a gente estar vindo antecipar a aplicação, e para cercar uma doença, que no caso a ferrugem asiática, precocemente, pode ocasionar um dano devastador. O laboratório de fitopatologia fica na casa do produtor no Sindicato Rural de Rio Verde e é aberto a todos os produtores rurais, independentemente de serem associados do sindicato ou não. E as análises são todas feitas gratuitamente. O produtor traz as folhas, colhidas principalmente no bacheiro e no terço médio da planta, que é a região mais susceptível à presença da ferrugem. Colocam um saco plástico com uma certa quantidade de umidade, principalmente ou preferencialmente com um pedacinho de algodão embebido em água, e trazem aqui para o laboratório, e os nossos colegas aqui que são estagiários vão fazer a detecção da presença ou não desse fungo. O primeiro foco da ferrugem asiática foi encontrado recentemente na cidade de Rio Verde. O assessor do Sindicato Rural explica qual o procedimento a partir de agora. A gente entra em contato, o produtor já entra com a pulverização de fungicida, e aí ele consegue, vamos dizer, acudir a doença em tempo, antes da instalação em toda a propriedade, em todos os salhões e em larga escala, porque aí começa um efeito cascata. Chegou em mim, vai chegar no vizinho, que vai chegar no vizinho, que vai chegar lá em cristalina, porque esse fungo, ele tem uma capacidade de andar em 12 horas até 30 quilômetros, dependendo da velocidade do vento. O laboratório funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, e aos sábados, das 8 às 11 horas da manhã. Por isso a importância, né, gente? Se há proibição, não tem que desrespeitar isso, tem que obedecer, não é o momento de plantar. E olha agora o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. O programa FAEG Jovem está com o concurso 2022 aberto. Sempre trabalhando o empreendedorismo, sucessão familiar e liderança, centenas de jovens são preparadas para assumir posições de destaque no agronegócio. Os grupos com os melhores projetos ainda são premiados. Vamos ver mais. Tudo é agro e o sistema FAEG Senar estimula os jovens a dar seguimento nesse tão importante setor da economia. O agro é tudo, né? Está no nosso camiseta aqui. O agro é tudo. E eu sempre fui apaixonada pelo agro e, graças a Deus, através do FAEG Jovem também, eu não sabia no que eu ia trilhar, caminhar. E hoje, graças a Deus, eu estou no quinto semestre de zootecnia firme e forte, apaixonada demais da conta pela pessoa que eu estou me tornando cada dia, aprendendo mais, aperfeiçoando mais, mais humilde, mais humana, graças ao FAEG Jovem. O depoimento da Gabriela foi durante a previação do concurso FAEG Jovem 2021. Agora, a edição de 2022 já está em andamento e o tema Tudo é Agro ampliou as áreas que deverão ser trabalhadas pelos 120 grupos, como proteção de nascentes, repovoamento de peixes, replantio de árvores, desenvolvimento de produções viáveis em harmonia com o meio ambiente, novas etapas da agricultura urbana, inovação, tecnologia e comercialização de produtos agrícolas. A meta este ano é atingir mais de 50 mil pessoas no estado todo através de um programa em que promove atividades para os mais de 1.500 jovens em Goiás de forma metrificada, que eu consiga converter isso em pontos e promover para esses jovens oportunidades de capacitações exclusivas para eles, a realização de eventos técnicos e sociais, participações de eventos e uma série de atividades e desafios, de acordo com o edital, que eles vão somando pontos e se capacitando e se tornando profissionais melhores para o mercado de trabalho. Se você quer fazer parte desse mundo de possibilidades que o Agro oferece, entre para um dos grupos do programa FAEG Jovem. Para isso, é só procurar o sindicato rural da sua região. E aí, claro, coloque ótimas ideias em prática para vencer o desafio 2022. O programa possibilita por esses jovens uma série de missões técnicas e prêmios físicos, além de capacitações exclusivas para eles, como, por exemplo, um curso em mês voltado para o Agro, para os participantes do FAEG Jovem. Mas o principal aí é o desenvolvimento de comportamentos, de habilidades, baseadas nos pilares do programa de liderança, sucessão e empreendedorismo, que transformam a vida desses jovens. Pessoas que tinham dificuldade, talvez, na oratória, no relacionamento, no currículo, na sua habilidade técnica e comportamental para o mercado de trabalho, e agora conseguem atuar mais ativamente na propriedade rural da família, conseguir melhorar os empregos, se desenvolver pessoalmente e profissionalmente. Esse é o FAEG Jovem. E se você tiver interesse, basta procurar o sindicato rural do seu município. Que bacana, né? Esse foi o nosso quadro Senar Goiás do Campo, a cidade. A seguir, nós vamos falar sobre o cultivo do capiaçu, uma opção nutritiva e mais econômica para o gado leiteiro. E ainda como os agrotóxicos com venda proibida no Brasil têm chegado a várias fazendas do país. Os prejuízos que o contrabando causa para o agronegócio e o perigo para a saúde da população. É rapidinho, a gente já volta. Já estamos de volta com o AgroRecord. Olha, todo mundo conhece o capim elefante, aquele que fica bem alto, sabe? E é rico em proteínas. A Embrapa Gado de Leite realizou uma pesquisa de melhoramento desse capim, que se tornou a variedade capiaçu. Agora, a Emater está doando mudas dessa variedade, que é de baixo custo e alto rendimento. O repórter Leonardo Gonçalves vai mostrar os detalhes pra gente agora. Olha aqui. A maior parte do gado brasileiro de leite e corte é criada a pasto. E o produtor enfrenta uma dificuldade enorme na época da seca para oferecer alimentação para os animais, já que o pasto acaba e o gado sente a falta de volumoso. Por isso, o rebanho emagrece. Quem tem melhores condições investe no proteinado ou na silagem de milho ou outros grãos. Mas o custo é alto. Pensando nisso, a Embrapa Gado de Leite, que fica em Coronel Pacheco, Minas Gerais, desenvolveu uma pesquisa com o capim elefante e fez um melhoramento genético. Aí surgiu o capim capiaçu, um volumoso que só traz benefícios para os pecuaristas. A Embrapa fez um trabalho de melhoramento desse capim, aumentou o valor nutricional dele. A proteína dele é superior a outros capins, da mesma capim elefante, na pieca, merum. Ele tem mais proteína, ele é mais produtivo, 30%, e ele produz uma silagem semelhante, próxima à silagem de milho. É um capim que não tomba, né? Você pode fazer o corte mecanizado e fazer uma silagem de baixo custo. Porque você vai plantar ele só uma vez, né? E depois ele vai brotando. Depois você tem que fazer só adubação nele. Você pode fazer uma capineira uma única vez, ela durar até 15 anos. Os pesquisadores da Embrapa conseguiram tirar o jussá da planta, o que causa a peniqueira, como diz aqui no campo, né? Então você pode pegar na cana, no capim, você consegue fazer um bom manejo. Além disso, é um capim volumoso, de baixo custo, para o pecuarista. E cada cana dessa aqui, ela fornece cerca de 12 gemas, que seriam as mudinhas. Elas devem ser cortadas, na época ideal, e cultivadas, então, na terra. A terra precisa ter uma análise de solo, para saber se tem adubação correta. É preciso fazer a aragem também, gradear a gradagem da terra. Para se ter uma ideia, essa terra que está adubada, essas mudas foram plantadas há cerca de um mês. Com a chuva ideal, com a luminosidade do sol, e com a terra adubada, veja só, a planta cresce rapidamente. Segundo a especialista, o capim elefante e capiaçu, tem um elevado potencial de produção, e um bom valor nutritivo, visando a utilização na forma de silagem ou picado verde. Do plantio ao ponto de corte para oferecer picado, ao rebanho, é de 70 dias. Se for para fazer silagem, aí o período varia, de 100 a 110 dias. Não pode passar disso, senão, a capineira fica mais dura e perde potencial nutritivo. Você pode fornecer ele picado o coxo. Com 70 dias, você já pode fornecer ele, ele já vai estar próximo a 2 metros. Pode picar e fornecer ao coxo, que já vai estar com uma proteína alta. Uma digestibilidade muito boa. Agora, se você quer conservar esse volumoso, você pode fazer a silagem dele. Aí tem que esperar um pouco mais, para aumentar a matéria seca, para diminuir o volume de água. E aí você pode fazer com 100 a 110 dias. O custo-benefício também é interessante. É uma alternativa muito boa, porque a gente vai produzir ele nessa época agora de chuva, vai conservar esse alimento em forma de silagem e vai fornecer na época da seca. Você vai dar um volumoso muito bom e o mais importante é o custo baixo de produção. Hoje deve estar girando por volta de 150 reais o custo, de uma tonelada, né? A do milho não fica por menos de 300 reais. O capim capiaçu produz, em média, 100 toneladas por hectare de massa verde, ou seja, 300 toneladas por ano. E a vantagem é que o produtor consegue plantar em etapas escalonadas para conseguir colher em 3 cortes por ano. Segundo a veterinária da EMATER, o rendimento para a produção de volumoso é 3 vezes maior, comparando com as culturas do milho e do sorgo. E, gente, a EMATER está fazendo doações de mudas desse capim, capiaçu. Mas muita gente tem até dúvidas. Como conseguir? Primeiro é preciso fazer um cadastro, não é, Dulce? É necessário que se faça um cadastro, né? Junta a EMATER, pode ir no escritor local e fazer o cadastro. Ou pode entrar em contato com a gente através do nosso WhatsApp, né? O 98152-3001. A gente envia uma ficha de cadastro, ele preenche e devolve para a gente via WhatsApp também. E olha, repetindo, o WhatsApp é o 6298152-3001. Defensivos agrícolas com venda proibida no Brasil têm chegado a várias fazendas de Goiás e de outros estados de forma clandestina. Os bandidos têm deixado o tráfico de drogas para contrabandear insumos agrícolas. Dá para acreditar nisso? Acompanhe os detalhes agora na reportagem do Oloares Ferreira. Estima-se que em 2021 foram apreendidas em solo goiano quase 300 toneladas de agrotóxicos de origem duvidosa. Por trás desse negócio clandestino e perigoso, estariam traficantes de drogas que viram no contrabando de agrotóxicos uma oportunidade de ganhar muito dinheiro. Além de ser mais lucrativo para os criminosos, o contrabando de agrotóxicos tem penas pequenas, no máximo quatro anos de prisão, ao contrário do tráfico de drogas, que tem penas mais duras. O agrotóxico contrabandeado, o agrotóxico já falsificado na sua origem, enquanto o agrotóxico que é adulterado, ele faz parte de uma carga que foi subtraída, ou por roubo, ou por furto, ou por intermédio de um estelionato. Essa carga, esse produto é levado para um laboratório, ilegal, e aí eles procedem na adulteração desse produto. Um produto de 20 litros, por exemplo, eles conseguem transformar esses 20 litros em 200 litros. Só esse grupamento criado pela Polícia Militar Goiana para patrulhar as divisas de Goiás com outros estados a apreendeu no ano passado quase 270 toneladas de produtos químicos roubados ou adulterados. Um aumento de quase 200% em relação ao ano de 2020, quando 97 toneladas foram apreendidas em rodovias que passam por Goiás. Usados em lavouras, principalmente de milho, arroz e soja, os agrotóxicos contrabandeados normalmente entram no Brasil através da fronteira com o Paraguai ou através do Uruguai. São grandes carregamentos de agrotóxicos, como esse aqui. Os produtos são transportados em grandes carretas, em caminhões baús, caminhonetes e até em carros pequenos, misturados a alimentos e cigarros. O agrotóxico contrabandeado, que vem direto da China, ele chega por meio, ilegalmente, por meio dos nossos portos e chega ao estado de Goiás, de onde ele é distribuído para as outras regiões. Esse produto é manipulado no estado de Goiás e é distribuído entre os agricultores aqui da região, pelo Brasil, distribuído pelo Brasil. No mercado negro, os produtos são vendidos por cerca de 30% do valor do produto nas lojas legalizadas. Superintendente substituto do Ministério da Agricultura em Goiás, Arnoldo Daya, afirma que os contrabandistas de agrotóxicos falsificam e até compram embalagens vazias para vender os produtos adulterados. Além de porta de entrada, Goiás teria se transformado num importante polo de adulteração de defensivos agrícolas, que são vendidos para vários estados brasileiros. O risco é muito alto, porque você está consumindo um produto e foi aplicado naquela lavoura, pode ter sido aplicado um produto que não tem registro no Brasil, que é proibido no Brasil. Então isso pode causar danos futuramente à pessoa que está consumindo. Ao comprar defensivos agrícolas ilegais ou sem comprovação de origem, os agricultores estariam financiando o crime organizado. O contrabando de agrotóxicos é tão lucrativo para os criminosos que algumas facções estariam trocando a maconha e a cocaína pelo contrabando de defensivos agrícolas. Esses produtos entram no país pelas fronteiras, evadindo-se da fiscalização e geralmente são produtos que não obedecem à legislação brasileira. São apreendidos, encaminhados ao depósito da Receita Federal e após a autuação são destruídos, respeitando as normas ambientais. E olha, esse trabalho de apuração feito pela equipe do repórter Oluárez Ferreira mostra que além de prejudicar a arrecadação de impostos do Brasil, o contrabando de agrotóxicos pode trazer muitos prejuízos para o agronegócio brasileiro. Confira aqui. Boa parte dos agrotóxicos contrabandeados ou adulterados que são apreendidos pela polícia e órgãos de fiscalização vêm parar aqui no Instituto de Criminalística de Goiás, onde os peritos fazem a análise dos produtos suspeitos. O resultado da perícia, feita nos agrotóxicos e defensivos agrícolas apreendidos, é preocupante e chama a atenção. Nós temos defensivos agrícolas que foram produtos de crime, ou seja, podem ter sido furtados ou roubados, roubo de carga ou furto em propriedade rural, e mais tarde recuperados pelas forças policiais do estado de Goiás. Então nós temos produtos que normalmente nessa circunstância vão ser os produtos originais, os produtos que poderiam ser comercializados, é claro, com as devidas formalidades. A segunda situação, ela se refere ao contrabando. Então normalmente é um produto que não deveria estar no país, mas que acabou entrando por nossas fronteiras e também em algum momento flagrado por alguma força policial, seja a polícia militar, a própria polícia civil ou a rodoviária federal. E a terceira situação é a da adulteração. Então quando os autores, os criminosos, eles obtêm, por exemplo, embalagens, às vezes até as próprias embalagens originais, que eles conseguem desviar e preencher com outros produtos. De acordo com o Comando de Operações de Divisas da Polícia Militar de Goiás, o COD, cerca de 25% das apreensões de cargas feitas nas rodovias do estado são de agrotóxicos contrabandeados ou adulterados. O crescimento do agronegócio brasileiro e a alta na cotação do dólar teriam provocado o aumento na procura por agrotóxicos contrabandeados. Nós já identificamos alguns indicativos já de que organizações criminosas estariam migrando para esse modal criminoso, visto a lucratividade e a dificuldade de fiscalização por parte das autoridades. Além do perigo para quem faz a aplicação desses produtos adulterados nas lavouras, o contrabando de agrotóxicos, segundo o presidente do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras, representa prejuízos bilionários em impostos que o Brasil deixa de arrecadar. Isso tem sido extremamente prejudicial, não só a saúde dos consumidores, mas também a economia brasileira, pois se perde em torno de 10 bilhões de reais ao ano em produtos sem origem, e esse dinheiro está indo para a mão das quadrilhas especializadas em contrabando. O modo desoperante utilizado é muito parecido com a do tráfico de drogas, do tráfico de armas e de qualquer outro tipo de contrabando. O uso de agrotóxicos clandestinos pode trazer danos à saúde do produtor e graves danos às lavouras. Não se tem a garantir se realmente o que está sendo comprado é o produto de fato, é o princípio ativo necessário. Com isso, podemos ter o risco do produto não funcionar, ou seja, não fazer o controle da praga, doença ou inseto que está atacando a sua lavoura ou da mesma planta daninha, e até mesmo causar fitotoxicidade à sua cultura. Ou seja, você tem uma perda naquela produção devido a uma reação que pode matar e isso levar à morte das plantas. Além de prejudicar a produção agrícola, já que não oferece o efeito esperado, o uso de agrotóxicos contrabandeados e sem comprovação de origem, pode gerar boicotes ao agronegócio brasileiro. Nós temos que tomar muito cuidado de orientar muito bem os produtores rurais, tanto os pequenos, como os médios, como os grandes, para não acontecer isso, que um pode prejudicar vários, prejudicar uma nação internacionalmente. Pela lei da logística reversa, as embalagens de agrotóxicos e defensivos agrícolas devem ser devolvidas para os fabricantes, não podem ser descartadas no meio ambiente e muito menos reutilizadas para transportar outros produtos. Só que os contrabandistas, eles vêm adquirindo essas embalagens, muitas vezes originais em propriedades rurais, e eles colocam produtos adulterados aqui dentro e revendem para outros agricultores. Os criminosos, eles acabam se utilizando desse artifício para enganar com mais facilidade o comprador, bem como tentar também dificultar o trabalho das equipes de fiscalização e também das equipes policiais. Todavia, uma vez que esse material é apreendido, suspeito seja de contrabando, seja de receptação, ou seja, da própria adulteração, ele é encaminhado para cá, mediante requisição das autoridades policiais e analisado, inclusive no nosso laboratório de química e toxicologia forense, onde nós contamos com peritos criminais, bem como com equipamentos avançados, que são capazes de detectar adulterações, ainda que na composição química do produto. E para conter o avanço na venda de agrotóxicos e defensivos agrícolas contrabandeados ou adulterados do Brasil, é fundamental a participação do produtor rural. A começar pela embalagem, que precisa estar em português e não em mandarim ou espanhol, como aparecem nos produtos apreendidos do Estado. Se o rótulo estiver em outra língua, já pode descartar. Se o rótulo estiver com qualquer sinal de adulteração, pode descartar também. As empresas também colocam alguns sinais para poder caracterizar, que são difíceis de copiar. Também, vários tipos de diferença. Cada empresa tem a sua caracterização. Isso aí também pode ser observado. Outro caminho, as empresas disponibilizam APPs, você pega o número do lote e você consulta a origem desse lote. O produtor rural deve consultar as unidades especializadas, no caso, a agrodefesa, aqui no Estado de Goiás, ou contratar um engenheiro agrônomo que conhece do produto, ou então procurar a própria polícia civil que tenha a expertise, a polícia técnico-científica, para referendar se aquele produto é ou não original. Sempre tem que procurar saber a origem, né, gente? E sem nota nem pensar, né? Não entra nessa, não. Vai colocar tudo em risco, o país em risco, a população em risco, e você, a sua liberdade, inclusive, né? Agora os cursos oferecidos pelo Senar Goiás. Tem curso de solda elétrica lá em Anápolis, do dia 25 ao dia 28 de janeiro. As informações estão aqui, ó. Sindicato Rural de Anápolis, você pode entrar para tirar qualquer dúvida, tá? Já em Senador Canedo, o Senar oferece curso de flores de fibras naturais, entre os dias 25 e 28 de janeiro. Informações no Sindicato Rural de Goiânia. E também em Rio Verde, tem curso de operação e manutenção de colheitadeiras automotrizes, do dia 27 ao dia 29 de janeiro. E informações no Sindicato Rural lá de Rio Verde. Agora olha só, uma imagem curiosa gravada lá na Alemanha, tem chamado a atenção ao redor do mundo. Enche a tela aí, meninos, por gentileza. Olha isso aqui, presta atenção. Ovelhas formaram o desenho de uma seringa gigante. O fazendeiro, que quer conscientizar a população sobre a importância da vacinação contra a Covid-19, usou ração para reunir 700 ovelhas e formar a imagem que foi gravada por um drone. Desde o começo da pandemia, o país, no caso a Alemanha, já registrou mais de 7 milhões de casos da doença, com 112 mil mortes. 70% da população alemã se vacinou. Olha, a seguir, os desafios enfrentados pelos produtores de banana para garantir uma colheita de boa qualidade. Não sai bem não que a gente já volta, é rapidinho. Já estamos de volta com o Agro Record e agora a gente vai falar de mercado. A gente começa pela cotação do milho. A saca de 60 quilos está em R$ 79,50 em Catalão e em Acreúna a R$ 80. A variação da semana em Goiás é positiva de 2,41%. O preço da Arroba está R$ 313 em Cidade Ocidental e em Goiânia é negociada a R$ 317,50. A variação na semana é negativa, no caso da Arroba, de 0,87%. Tem também cotação da soja. A saca de 60 quilos é negociada a R$ 165,50 em Anápolis. Em Silvânia, a saca é vendida a R$ 159,83. A variação da semana é negativa também, no caso da soja de 1,75%. O Agro Record, domingo passado, mostrou os prejuízos de horticultores que tiveram grandes perdas nas plantações durante os dias seguidos de chuva. Foi muita água, né? Hoje a gente vai mostrar que é possível evitar essas perdas. A alternativa é a produção de hortaliças em abrigos de cultivo. Um formato que vem ganhando cada vez mais espaço. Essa forma aí de cultivo dá mais qualidade para toda a produção, além de ser mais econômica para o agricultor. Acompanhe comigo aqui. As hortaliças na cidade de Luiz Alves têm uma produção diferenciada. São produzidas dentro de abrigos de cultivo. O Osmar é produtor há mais de 40 anos e aderiu ao abrigo para cultivar cebolinha, salsinha, rúcula e coentro. Praticamente o serviço mão de obra é quase igual, né? Assim, mas aqui dentro já não nasce tanto mato, tanta erva daninha, né? Que daí fica mais limpo e melhor ainda para a irrigação, né? Não usa tanta água nem fora. E tem o gotejo, a fita de gotejo que eu boto ali, né? Menos mão de obra aí dentro, né? Um dos principais benefícios de produzir a hortaliça embaixo dos abrigos seria que, independente do tempo que faz lá fora, ela sempre vai continuar com a mesma qualidade. Ou seja, as chuvas não prejudicam a produção e nem o sol, queimando as extremidades e perdendo a qualidade da hortaliça. Além de tudo isso, ainda tem um benefício econômico para o produtor. Tem a questão do solo, tem a questão do clima, tem a questão da humanização do trabalho. Então, poderíamos dizer que o trabalho na agricultura, na olericultura, ele não para. São praticamente todos os dias, sem folga, durante a semana inteira. Então, você imagine uma temporada de chuva, como recentemente tivemos aqui na nossa região, praticamente dois meses de chuva, se o agricultor tivesse que trabalhar nessa condição. Com a questão do abrigo de cultivo, temos a humanização, como eu já falei, do trabalho. Ele trabalha com conforto. A produção do Asmar fica pronta em aproximadamente 60 dias. O tempo é o mesmo. O que muda é a qualidade. De toda essa plantação, ele consegue aproveitar 100%. A cebolinha, por exemplo, rende 2 mil pacotes a serem vendidos. Além de tudo isso, ainda existe toda a economia em relação aos produtos utilizados, que duram mais tempo no solo. O uso de insumos, principalmente adubo, é muito menor debaixo dos abrigos de cultivo. Isto porque lá debaixo não chove e esses adubos, esses nutrientes que são aportados ao solo, eles não são lavados, não são lixiviados, não são levados embora. Há um diferencial muito grande. As espécies que são cultivadas ali, submetidas à chuva, ao sol, à umidade, elas perdem muita qualidade. E debaixo dos abrigos de cultivo, nós temos um diferencial que isso é bastante minimizado. Olha, chegou a hora de você tirar a sua dúvida no nosso quadro Agro Responde. A Jaqueline, que é a nossa telespectadora de Brasília, viu um vídeo na internet sobre o uso de folha de mamona para combater pragas nas plantas do quintal. Ela conta que tem muitos problemas ali de praga em pés de goiaba, laranja, limão, até mandou algumas fotos aí para a gente ver. E aí ela quer saber o seguinte, se realmente é recomendável usar esse produto natural à base de mamona. Olha, Jaqueline, o Saulo Brox, que é engenheiro agrônomo e especialista em bioinsumos, mandou uma resposta para você. Ele fala da mamona e também de outros inseticidas à base de plantas. Vamos acompanhar o que ele fala. Respondendo aí a dúvida dos telespectadores em relação ao controle de pragas em diferentes plantas, temos esse exemplo aqui dessa horta, 100% natural, onde basicamente a gente utiliza extrato de outras plantas para controle de pragas e doenças. Algumas dessas pragas, como besouro, como lagartas, a gente controla com folha de nin, extrato de nin, folha de mamona, extrato de pimenta. Esse é algum dos materiais que utilizamos em mistura e deixamos esse material em repouso, em descanso de um dia para o outro e assim diluímos 10% desse material na água e fazemos a pulverização. Essa pulverização pode ser feita também com leite, que também é um fungicida natural, ajuda a controlar milde, o ídio, pode ser também utilizado sabão neutro, sabão detergente mesmo, neutro, onde vai melhorar o espalhamento dessa gota sobre a folha. Então essas são algumas práticas sustentáveis e orgânicas que utilizamos aqui na horta com o objetivo de controlar pragas e doenças. Obrigada, Saúli. E ó, você também que está nos acompanhando também pode mandar a sua dúvida pra gente. Não esqueça de mandar o seu nome, o lugar onde fica a propriedade. Se você conseguir fazer o vídeo com o telefone deitado, fica melhor ainda aqui pra gente poder encher a tela, tá? Participe então do nosso Agro Responde. Goiás é o décimo estado brasileiro que mais produz banana no país. E a Nápoles lidera o ranking estadual. Mas o produtor tem enfrentado muitos desafios. O maior deles é o alto custo de produção. E esse é um dos principais motivos para o aumento no preço da fruta. Vamos ver aqui na reportagem. Atualmente, Goiás tem 2.500 estabelecimentos produtores de banana em 109 municípios. A Nápoles está no topo do ranking estadual. É o município que mais produz banana e a variedade plantada. Por aqui, é a Prata Pacovan. De acordo com o IBGE, em 2020 a produção foi de 35.306 toneladas, com acréscimo de 9,8% em relação à produção de 2019, que foi de 32.551 toneladas. O ano de 2021 foi bem melhor, tanto na produção quanto na venda da banana aqui em Sousânia, região de Anápolis. O ACENIR trabalha com a produção há cerca de 25 anos. ACENIR, deu pra tirar um pouquinho de lucro esse ano? Vai, foi melhor um pouco do que o ano passado, né? Porque produziu bem a banana e a gente conseguiu um precinho melhor, né? Não aquele preço que a gente desejava, mas um pouco melhor, né? Fazer a média aí do ano passado pra esse ano, o que vocês conseguiram fazer em dinheiro, vender a caixa aí? Conseguiram um preço melhor aí? Vai, conseguimos. Porque o ano passado ficou em média de uns 10 reais a caixa que a gente estava vendendo. Nesse ano já ficou nos 15 reais, aí é um pouco melhor, né? Pois é, mas tem uma outra situação aí que tudo encareceu também, né? Isso é verdade, né? Insumos aí que a gente gasta principalmente, o adubo, né? Que a gente comprava aí a 100 reais o saco, hoje é 240 reais ou até mais. E tem a questão dos herbicidas também que subiu muito, né? Que o galão de 20 litros de glifosato a gente pagava aí em média 300 reais o galão. O ano passado, esse ano, a gente paga 1.400. Vamos dar uma olhada aqui no bananal do Acener. A gente está observando aqui essa variedade da banana, é a prata Pacovan, que é uma mutação da banana prata. Pacovan é a banana, é a variedade da banana mais plantada aqui na região de Anápolis. E observando aí, o Douglas consegue mostrar pra gente apenas um cacho logo ali ao fundo. E os outros pés não tem muito cacho, não. Acener, tem alguma explicação? Estamos, por exemplo, na entre safra. Como que é a realidade do ciclo da produção da banana aqui em Anápolis? É, isso é verdade. A gente está no período da entre safra, né? De agora até mês de maio, né? Então, é entre safra, a gente está aí no bananal, num processo de reformação, né? Aqui nas covas, a gente tem uma cortada, por exemplo, a banana que deu cacho, tem que cortar todo o caule. A próxima será essa aqui. Depois, a filha dela. Então, é um ciclo que vai se renovando a cada ano, né? Isso é verdade, né? Cada ano já é um filho novo, né? Que vai produzir pro ano seguinte, né? Mas a vida no campo não é fácil. Mesmo não estando em período de safra, o produtor não pode descuidar e nem deixar de estar com os olhos atentos no bananal. Tem duas situações que andam preocupando os produtores. São duas pragas, na verdade, né? A cigatoca amarela, que acaba prejudicando a folhagem, atacando a folhagem da planta, e também a broca, que ela entra bem aqui no pé do caule. E depois ela vai subindo, né? Como que funciona o ataque dessas duas pragas e como é o combate? Pois é, na questão da cigatoca amarela, ela vai destruindo as folhas, né? Porque as folhas vão secando e aí a própria planta vai perdendo aquela respiração foliar, né? A gente tem que fazer um combate aí, né? Que a gente faz com trator, né? Máquina e com óleo mineral, ópera, nativo, esses produtos aí, né? Que são fungicidas. E a questão da broca aí, a gente ainda não tem assim como fazer um combate, porque por motivo de ela ser dentro do caule da banana, é muito difícil. A região de Sousânia é uma grande produtora de banana para Tapacovã, Nanica e da Terra. Daqui saem por semana cerca de 15 caminhões carregados de banana para o mercado do produtor de Anápolis e para a Seasa de Goiânia. E eu vou conversar agora com o Sérgio Roberto, ele que toma conta aqui também, como que está a expectativa, ô Sérgio, para o ano de 2022? A expectativa está boa de boas frutas, boas cachos, boas pencas e preço, como é que está? Olha, a gente está com a expectativa até melhor de preço, né? Então, e também de produtividade, porque a gente vem zelando, né? Você vê que está mais ou menos limpo. Agora acabamos até de adubar, né? Jogamos adubo, fizemos adubação. Então, estamos com a expectativa, ver se o preço, pelo menos, mantém. Mas os preços dos insumos e petróleo estão aumentando muito e o produtor tem sentido na pele. Está cada dia mais difícil produzir no campo. Tudo aqui depende do óleo diesel. A gente depende do trator para poder pulverizar, para botar, às vezes, roçar um mato, arrastar um caminhão que, às vezes, atola, não consegue sair. Então, tudo vai com óleo diesel, né? O caminhão daqui para o Seasa, Então, a despesa é cara. A banana é uma das frutas mais consumidas no Brasil. A planta produz bem em clima tropical. E, se bem cuidado, um bananal fica por muitos anos produzindo. Aqui você não pode deixar tanto mato. Aqui a gente já até pulverizou, certo? Bateu um veneno no mato, então ele está melhor. Não deixar tumultuado, aquelas pés caídos entre meio, né? Zelado os brotos, porque o broto é o que vai vir o cacho. E, consequentemente, vem o pé, vem o broto, né? Que vai subindo, então vai dar outro cacho. Se você não tiver um zelo com ele, quer dizer que, então, ele vai dar um cacho menor, um fruto mais ruim, mais inferior, mais pequeno. E tem o material orgânico, que são os restos dos pés que foram cortados. E as folhas que secaram e viram adubo natural. Muita gente acha, não, deve ser limpinho. Não, não pode ser todo limpinho, todo na terra. Não deve ser. Deve ser ao redor dos brotos, nos pés da bananeira, tudo bem. Mas o meio, onde as raízes estão, que a raiz alimenta daquilo ali. Então, essas coisas vão apodrecendo, né? Essas palhas, esses troncos que a gente corta e joga no chão, deixa por aqui, aquilo vai apodrecendo e alimentando as raízes. Então, é muito valioso isso aí. E temos que ter matéria orgânica em toda parte. E mesmo a banana não estando a preço de banana, nunca pode faltar, né? Porque banana é aquela fruta que tem que ter em casa, além de ser prática, né? E saudável, é claro. Bom, o Agro Record de hoje termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveite o seu domingo e uma ótima semana para você. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto